Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipu, a sua web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado, 4 de abril, a máxima de 27 graus e a mínima de 20 graus. Sol com algumas nuvens não chove, umidade do ar 80% e o vento de 13 km por hora. Já no domingo, 5 de abril, a máxima de 27 graus e a mínima de 18 graus. Sol com algumas nuvens não chove, umidade do ar 80% e o vento de 8 km por hora. Agora vou mudar uma informação extra para vocês. Vamos passar o gráfico de caso confirmado de coronavírus. No Brasil, até o dia 2 de abril, foi confirmado 7.910 casos e 299 óbitos. No Rio de Janeiro, foram confirmados 992 casos e 41 óbitos. Em Maricá, foram confirmados 4 casos e nenhum óbito. Então, gente, fique em casa, se possível, lave as mãos e use o álcool gel. Um beijo no coração.